Ah, exatamente, temos que bater com força, opa, calma, porquê que eu não consigo, ah, cá está, exatamente, isto aqui é uma arma mesmo muito boa também, mesmo para bater no pessoal, eu ia dizer-nos mauricinhos, porque é um nome giro, vamos admitir, dizer mauricinhos é uma coisa gibe, ah, malta, comece a dizer mauricinhos, que é isto, ah, pois é, é daquelas coisas que nós podemos usar para bater nos gajos, mas já não é necessário, porque já temos a marreta, vamos apanhar então, chaves da lola, ok, sim senhor, muito bem, chaves da lola, Ah, eu penso que já não há mais nenhum prep, não, não é prep, como é que eles se chamam, greasers, exato, acho que já não há mais nenhum greaser, aqui dentro do edifício, sou ver, vai lá com o machado, e com o machado eu quero dizer marreta, por alguma razão disse machado, opa, parece um machado até, se o machado fosse assim, não é, eu acabei de ver que fui, acabei de ir pelo lado errado, ok, como é que eu atravesso isto, oh my god man, estou perdido, eu acho que é por aqui, E opa, é por aqui, porque é que eu vim para ali, não sei, o que eu sei é que tem que ir por aqui, e esse escala, exatamente, portanto, e agora vamos partir a última cena, para termos o último item da lola, penso que, já nem me lembro, já não lembro o que é que ela precisava, mas é o que, portanto, frasco de perfume, ok, pronto, é só o perfume, o perfume da rapariga, e já está, partimos esta porta só mesmo naquela, porque somos gunões, mesmo sendo desnecessário, E infelizmente sim, não levamos o martelo, mas mesmo sendo desnecessário, nós decidimos partir a parede, porque somos assim, devolvo os itens à lola, ok, vamos então, eu ainda tenho inglês, o que é giro, talvez ainda consigamos chegar a tempo à aula de inglês, epá, eu curto inglês, vou ser honesto, até é giro inglês, sou um bocado mau, e muito provavelmente vou falhar, na aula de inglês, se conseguimos chegar lá, mas gosto, eu gosto de tentar adivinhar, claro que, a ideia de ter inglês é sempre melhor do que ter mesmo inglês, Porque quando nós estamos na aula de inglês, arrependemos-nos perfeitamente, muito, não é perfeitamente, é completamente, porque é que eu hoje não estou a conseguir falar português, deve ser porque já é tarde, apesar de não ser assim tão tarde, é bastante tarde, é um bocado tarde, não é muito, é meia noite e pouco, pelo menos quando eu comecei a gravar, claro, já deve ser quase uma da manhã, não sei, eu não sei a quanto tempo é que estou a gravar, infelizmente não tenho tipo um relógio comigo, nem nada, mas, aparentemente esta, afinal, não é a última missão do jogo, felizmente, até, ainda bem, porque não é do jogo, mas do capítulo, O que é ótimo, porque assim eu posso ainda fazer aquela da casa de cristal, porque eu não quero falhar essa missão, e agora vou dar um beijinho na Lola, apesar de lançar uma P, exatamente, 20 dólares, ok, 20 dólares, há pouco tempo nós andámos a fazer missões que nos davam 50, mas pronto, 20 não é mau, 20 não é mau, ela bem disse que não tinha muito dinheiro, a verdade é essa, mas pronto, ora bem, vamos bater num adulto ou assim, que é para, não, isto não é, é um adulto, é, ok, por favor, senhor guardas, prendam-me, obrigado, senhor guardas, Levem-me exato para a escola, para eu ter aulas de inglês, acho eu que vou, se for pego durante o horário de aula, ou após o toque de recolher, a polícia irá-lhe mandar de volta para a escola, ok, podiam-me mandar mesmo para a aula também, não é, mas pronto, tudo bem, qual é a aula, é em inglês, ok, ainda é em inglês, vamos agora falar aqui com um destes, aqui, apanham, faz chegou, muito obrigado, E eu vou esperar agora, dando-lhe assim os morritos na barriga e nas costas, que aparentemente ele ignora completamente, provavelmente porque eu estou a ser fraquinho e dar-lhe, portanto, com pouca força, obviamente, não é, mas pronto, vamos então ter a aula de inglês, Exatamente, é verdade, senhor, senhor, já não me lembro do nome do gajo, Galloway, acho que é Galloway, junta-os lendo, não sei se já sabemos, ora bem, ok, primeira palavra, miss, miss, Não, não é miss, não, não é miss, é miss, ok, agora, segunda, less, ok, pelo menos duas já chegamos lá, lem, 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 não, ok, elm, 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 é, exatamente, Mel, elm é portugues, man, mess, exato, si-s i-s 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 o que é, ok, como é que eu faço misturar exatamente, ... ... ... ... ... Deixe-nos. E aí, Gene? O que é mesmo? Obrigado. O que é? Então como é que escreve míssel, man? Míssel. Não, oh my god. M-mi... Mil. Olha mil, é, aparentemente. Mas nós vamos reprovar. El... 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 Elis... Pfff. Oh my god. Is... Is... Ah... El... Li... Nope. El. Ok. Nebulo, man. Eu não... S. Não. Já tínhamos tentado antes. Sel. Nope. Sim... 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 Simul. Nope. Lemis. Ah, lemis. Acho que é. Nope. Aparentemente não. Oh my god. Isto é muito dificil, man. L... L... Li... Não, não. Mas aposto que Li... Não. L... L... Li... Se... Ah, já tinha tentado antes, mas já. Mel. Tch. Oh my god. Que mess. Mess... Messi. Messi. Então. Aposto que Ronaldo dava, não é? L... Li... Ah, vamos reprovar. Tch. Ok. Não há problema. Eu sabia que ia reprovar agora. Mas pronto. Ah, caraças. Pá. Realmente agora em inglês é demasiado difícil. Hum... Oh, calma. Temos uma missão aqui já. Que isto? Casa de Cristal. Cá está. Vamos então fazer esta missão. Casa de Cristal. Eu não estou a ver qual é. Casa de Cristal B. Olá, sou eu amigo. Ah, Hopkins. Olá, sou eu amigo. Muito bem, jovem Esquire. Hum? Como você é jovem? Posso lhe oferecer uma bola? Sim. Na verdade... Talvez você esteja um pouco jovem. Como você mantém isto do caminho de harm's? True story. Aposto que não. Ah, é aquele... Pampas ass... Patrick. Ele me malvita toda pela sala de trabalho. Por quê? Ele me continua a chamar um droga. Ele diz que eu sou irresponsável. Ele está tentando me pegar. Ele está tentando me tirar. Ele está tentando me tornar a Miss Phillips contra mim. Bem, senhor, quando as pessoas dizem coisas ruins sobre o que eu faço, eu gosto de provar-lhe errado. Realmente? Como? Por mostrar um lado oblioso de você? Estão subindo? Não, não exatamente. Eu gosto de mostrar que eles massivamente underestimaram a força que eles estavam lidando com. E então, realmente, lhe dão algo a complicar sobre. Ah, o machiavel machiavel. Eu amo! Bom. Eu também. Eu tenho um brinco? Eu acho que tenho um brinco. Que é que eu tenho um brinco? Vá ao estacionamento na escola. Com certeza jogo. Você é que sabe jogo. Haha. O senhor manda em mim. Não é óbvio não. Túpido. Eu vou ao estacionamento se quiser. Otário. Ok. Ya, realmente esta missão é para fazer assim por volta do fim da tarde. Tanto são seis, quase sete. Ya. Não. Nem mais para fazer assim ao fim da tarde. Keep your skate. Ok. Aproximo-se do carro. Pcione Y. Ups. Ups. Meti-me a frente do carro sem querer. Calma. Vamos. 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 Eu consigo. Eu consigo. Anda lá. Chega lá o carro. Y. Y. Yes. Estou a pegar uma carona aparentemente. Ah. É uma boleia vá. Para quem não sabe o que é uma carona. É uma boleia. Estamos a apanhar a boleia. Não é? Quer dizer. Vamos por aqui. Eu não sei quem é este gajo. Acho que é o Atrick. Ou é o Atrick. Que é giro dizer Atrick. Ou é a Miss Phillips. Provavelmente é o Atrick. Não sei. Estamos a seguir a Miss Phillips. Porquê é que deveríamos estar a seguir a Miss Phillips? Não. Quer dizer. A Miss Phillips não faz mal a ninguém. E tem. E parece um homem. Não parece uma mulher a conduzir. Não estou a dizer que ele está a conduzir mal. Não. Malta. Fónico. Vocês são raci... Não. Estou a dizer que parece um homem. Porque, portanto, a silhueta ali parece um... Parece o Atrick. Um gajo mais gordinho e tal. Hum. Não é mal nenhum. Isso é gordo. Apesar de eu ter dito. Quando estava a lutar contra aquele gajo no edifício. Dizia que o gajo era gordo e não sei o quê. Haha. Era um jogo, malta. Pó. Fónico. Vocês não percebem nada de vida às vezes. Pá. E aí eu acho que sim. Eu acho que estamos aí para a casa do Atrick. Porque eu lembro-me que o Atrick mora assim numa destas casas todas. Dos ricos. Também. Estão a ver assim. A ver dos mauricinhos. Dos preps. Dos tipos ricos da escola. Não é? Para quem nem os conhece como mauricinhos nem como preps. São os gajos ricos com as camisolas todas caras. E aquelas expressões todas espetaculares. E o gajo que diz. Smashing. Ok. Lá está. Atrick Manor. Exatamente. E o gajo tem uma mansão. E o Catano. Ai não. Sempre para dar-lhe rente. Entra na propriedade do Sr. Atrick. Ok. Destrua o quanto puder ao redor da casa. Ok. Vamos então destruir. Pumba. Já fostes. Toma. Estou-te a destruir os vasos. O que é que vais fazer? Hã? O que é que está a acontecer? Está a acontecer coisas boas da más. Arroaceiro? Tu é que és um estúpido. Aliás. O arroaceiro foi. O que tu me chamaste. E eu pum. Mas do Albito. O insulto. Mais. O que é que vamos fazer? Vamos continuar a destruir. Tecnicamente. A única coisa que nós fazemos. É destruir. 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 Mandar uma cabeçada assim. Porque usar os pés não é suficiente. Aqui para o nosso amigo Jimmy Hopkins. Ele gosta. Oh. Está a vir um gajo. Está a vir polícia acho eu. Ou o gajo. Não sei se é o gajo. Se é polícia. Não interessa. Vamos continuar a destruir. O tipo ainda não topou que nós estamos mesmo aqui. Ora está aqui a polícia. Realmente a polícia está aqui. Oh. Apanharam-nos. Ali no radar. O coiso da polícia está bastante pequeno. É um bacocque que o jogo tem. Ou caraças. Que às vezes tipo. As figuras de autoridade não mostram a sua luz mesmo. Portanto. Eu não sei até que ponto é que tipo. Estou. Afastado o suficiente deles para eles me verem ou não. Então. Não fizeste nada para merecer. É verdade. Eu sou tipo um delinquente. Os delinquentes. Gostam de partir as coisas. Porque mesmo naquela. Estás a perceber. Bom rezar pelo que. Não man. Eu não preciso man. Tipo. Tu não me vais pegar a ponto final. Que isto daqui. Eu sou mesmo um gajo. Que é bueda. Potente. Naquilo que faz. E pronto. Agora está a vir mesmo muita gente. Eu não queria ser apanhado. Mas lá vou eu. Já fui. Já fui. Já fui. Já fui. Oh meu Deus. Eu tenho que partir mais coisas dentro de casa. E não estou a ver. Como é que vou fazer. Como é que vou fazer isso. Oh. Para andar de skate não é bom aqui. Ok. Vamos destruir esta coisa toda aqui. Temos aqui bué de cenas. E felizmente eles não ouvem. Eu a partir os vasos. Olha que giro. Isso é bom. Isso é bom. Não ter audição. Oh. Calma. Até descobriram. Descobriram. Nope. Nope. Não conseguem ouvir afinal. Acho que não ouviu o gajo. Foi mais tipo. Oh. O gajo está ali. Eu consigo vê-lo. Ok. Felizmente ele já não nos está a ver. Ótimo. Ainda bem. Ainda bem que o gajo perdeu completamente. Nope. Está aqui. Nope. Felizmente. Eu não tinha a barra no máximo. Para partir isto assim. Ok. Felizmente. Oh. Calma. Estamos a outro. Fonics. Ok. Agora estamos um bocado. Lixados. Agora temos dois. Dois gajos a seguirem-nos. Com gajos. Eu quero dizer. Portanto. Senhores agentes. Agentes de autoridade. Mas felizmente. Aparentemente. Conseguimos escapar. Ótimo. Ainda bem. Sim senhor. Muito bem. Muito. Ok. Vamos partir o que aqui também. Também dá. Ficha. Ótimo. Ainda bem. Apesar de não estar a fazer barulho. Por alguma razão. Parece que eles moveram tipo os sons. Dois. No jogo aqui. De partir. A janela. E isto nem é um jogo que eu saquei. Nem nada. Eu comprei o jogo mesmo. Na Steam. Portanto. Não é daquelas coisas que voltei a medo. Quando nós sacamos um jogo. Não que eu saco jogos. No Pirate Bay. Não. Não. Os meus amigos. É que já me disseram. Que isto às vezes acontece. Removem sons. E outro tipo de cutscenes. Etc. Não é. Mas aparentemente. Isto. Aparentemente. Isto acontece. Eu não sei porque eu não saco jogos. Todos os jogos que eu jogo. E tal. É tudo legítimo. Destrua o quanto puder. Ah. Eu sei que tenho que destruir tudo o que puder. Ok. Não te preocupes jogo. Eu sei o que é que estou a fazer. Mais ou menos. Ora bem. O que é que eu posso destruir aqui mais? Posso destruir isto? Posso. É. Porque estou pagando impostos? Não. Tu é que estás a pagar. Ah. Pois. Realmente és tu que estás a pagar. Ora bem. Aquela barra vermelha está. Tipo. Está a ter cada vez mais dificuldades em subir. Porque. Primeiro há aqui cada vez mais. Cada vez mais polícias aqui. O que não é muito bom. E depois. Eu começo a não ter uma quantidade suficiente de vasos para partir. Olha. Temos aqui boés aqui em cima. Mas a polícia está atrás de mim. O que não é nada bom. Portanto. Olha. Vamos continuar a partir os vasos aqui. Exatamente. Hum. Ya. Eu não tenho grandes coisas para partir. Só mesmo estes vasos que estão aqui à entrada. E estes guardas não me vão deixar. Pois. Ope. Não me vão deixar. Não me vão deixar mesmo. Não é tão outro barra que eu amo. Mas é pôr-nos no nosso skate. Seis guardas não me vão deixar mesmo. Seis guardas não me vão dar.